Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast e hoje nós vamos mostrar um caso de uma fiorino que fez um reparo na parte de câmbio, então as engrenagens depois do reparo elas não apresentavam acasalamento perfeito e elas estavam apresentando uma certa rumorosidade, estavam roncando um pouquinho. Fizemos a aplicação do LCA90 da Autoplast junto ao óleo de câmbio manual da fiorino e como resultado ele percebeu a troca de marcha muito mais suave com a aplicação do produto e depois de rodar uns cerca de 70 quilômetros o barulho praticamente sumiu. Então é mais um caso de sucesso da aplicação do LCA90 na Autoplast, mais um cliente satisfeito.